Nas novelas da tarde do SBT, emoção em dobro, com duas histórias inéditas, 5h15, a surpresa não agrada. Boa tarde, Vitória. Jamais consegui esquecer a pessoa que mais odeio na vida. Eu odeio mais você porque você arruinou a minha vida. Triunfo do amor, ia 6h30. Se quiser o Jerônimo, eu posso facilitar o caminho, como já comecei a fazer. A perda é insuportável. Eu vou me encarregar de que o filho que você está esperando, se não os unir, vai separá-lo da Renata. Quando me apaixono. Hoje, nas novelas da tarde do SBT.